Fábrica de óculos Tiradentes com mais de 2 mil armações pra você escolher E claro, aquele atendimento diferenciado, pertinho de tudo aqui na Avenida Tiradentes Enfim, o que a gente fala hoje? A gente vai falar do óculos completo, armação mais lente por apenas R$ 59,90 R$ 59,90 e você me pergunta por que esse preço? Gente, porque eles fabricam, então só eles conseguem esse preço E o que você faz? Óculos de grau e ganha? Óculos de sol E tem novidade também, vamos falar aqui ó Space Short, como é que funciona, Lu? A Space Short é uma lente multifocal muito boa, com excelente campo visual Então o preço é excelente, só que tem que vir pra conferir Nem vai falar pra você vir conferir pessoalmente Então gente, não perde tempo, vai fazer seu óculos, quer uma promoção bacana Vem aqui, fala com a Lu, ela sempre tá aqui, dando aí um atendimento diferenciado pra você Dá telefone e endereço pra gente É, Avenida Tiradentes, 2640, o telefone é 2408-6315 Não perde o tempo, essa é a fábrica de óculos Só quem fabrica pode vender mais barato, corre pra cá A fábrica de óculos Tiradentes Sim